Neste dia, tão lindo dia Do teu Natal, ó minha avó Olho para o infinito Contempo o céu tão bonito E me ponho a meditar Ó vó, ó minha avó Teu santo rosto nunca pude contemplar Tuas mãos bondosas nunca pude beijar Pois quando vim para esta igreja apostólica A Senhora nesta terra não mais vivia Pois teu Espírito Arrebatado só aos céus pertencia Através de santas mensagens Vim conhecer-te como Espírito Consolador Senti em minha alma um novo alento Senti grande gozo e alegria Ó vó, ó minha avó Embora não te vendo com os olhos Mas te sentindo dentro do meu coração Com o teu profundo amor Com tuas bênçãos e tua proteção Sinto as virtudes dos céus Cada dia mais calar em mim Guardo a firme esperança Te no céu Te no céu um dia te contemplar E com profundo amor Tuas mãos tão santas poder beijar E no dia E no dia, tão lindo dia Do teu Natal Ó minha avó No céu, junto com os anjos Teu Santo Nome, irei exaltar Ele induzi-nos de louvor Para ti irei cantar